De volta com o nosso segundo bloco de hoje, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o resultado de uma operação realizada em Pedro Canário no final de semana. João Batista é quem tem os detalhes. Olá, João! Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sin Notícias. Durante a operação, uma polícia prendeu um homem acusado de tentar matar uma adolescente aí no município de Linhares e descobriu que traficantes usavam câmeras para monitorar a chegada da PM. As equipes constataram que traficantes do bairro Canarinho obrigaram moradores a instalar câmeras em suas residências formando uma rede de vídeo monitoramento, por meio da qual os bandidos acompanhavam a movimentação da polícia e das facções rivais. O que chamou a atenção da polícia foi a qualidade da ferramenta. A qualidade da ferramenta. Eram câmeras de última geração e então os policiais olharam, acharam estranho aquelas câmeras que nunca, não existiam, e indagaram os moradores. Os moradores disseram o seguinte, não é minha e não quiseram falar mais nada. Diante do silêncio dos moradores, imediatamente identificamos que tratava-se do tráfico de drogas. Estava ali usando aquelas casas, obrigando os moradores a permitir que elas fiquem ali para que eles pudessem fazer esse monitoramento. Obrigado.